E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Dessa vez pra trazer um joguinho que eu achei bem legal, que se chama Power Chord. Esse que é um deck building, rock'n'roll, roguelike. Ele é um jogo de rock'n'roll, onde você tem que montar um deck e derrotar uma invasão de demônios. Ele é um jogo que parece ser bem legal, ele é um RPG. E cara, vamos testar aqui né? New game. New game, jogos indie galera, são coisas que eu gosto de trazer pro canal. Intercalar, sabe? Pra reabertura. Então como do diabo foi que aquele demônio entrou pela porta? Better pegar um pouco de balancers e lidar com isso. Ae, nossa banda vai enfrentar os demônios. Simbora. No que eu bati o olho nesse jogo, eu pensei, tem que levar pro canal. Metal galera. Rock'n'roll. Ah lá mano. Cadê, 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 cadê a gameplay? Olha as cartinhas. Beleza. Bor'n'roll. Bor'n'roll cast. Ahn, é um tanque. É um suporte que faz barreiras, basicamente. Grimmy Brawl Fist. Ahn, draw blood. Ahn, ele ganha rage. Beleza. Ele ganha rage tomando dano e dando dano. Ok. Tá bom. Deixa eu selecionar o demônio pra ver detalhes. Ahn, ó. É só um guitarrista que não faz nada de especial. O problema é ter muitos deles. Ele dá só um dano chamado slam. Tá, eu vou tomar 3 de dano nesse turno aqui se eu não fizer nada. Então vamos lá, barreira. Ae, protegi meu colega. Vamos dar dano nele. Armor Up. Aumenta a armadura do cara. E pronto. Bloqueado. Ali tá o meu rage. Eu consumo pra dar dano. Morreu. Ae. Primeira luta. Tutorialzinho básico, né? Tem mais demônios que precisam de uma batalha. Você vai precisar de uma banda maior se você for desligar eles todos. Conhece o Stitch. Um entusiasmo médio com vocais. E o mais perto de um hero que você vai encontrar nessa cidade de Ordon. Ah, um novo demônio? E uma nova metaleira. Ela é médica. Ok. 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 Tem que construir cargas. Tá, dois Power Charge. Vamos ver aqui. Ela vai apanhar se ela não der barreira. Toma. Toma dano aí. Eita, gritaram na gente. Isso aqui é pra dar dano e curar. Não preciso. Vou dar armadura pra ela. Porque senão ela vai apanhar. Vou dar dano no de trás. Acho que dá pra matar o de trás, hein? Ih, morreu de trás. A gente gastou as cargas inteiras aqui. Aham. Vamos dar carga pro nosso... guitarrista putão aqui. Nove de dano. Quase morreu, cara. Morreu. Easy. Quatro mais para ir e você está terminado. Faça três mais. Introduce... Shinobi 13. Shinobi 13. O Ghost of the Venom Escape Samurai Clan. The band's all here now. So f*** them up. O guarda-costas. Shinobi dá dano handle. Inflinge veneno. Cada veneno que tem, ele dá corrosão. Caramba, ele é bem roubado. Vamos lá, Shinobi. E veneno guarda-costas. Dá armadura pro Shinobi pra ele não apanhar. Faz sangrar esse maluco aqui. Ganha três cargas. Passa o turno. Agora é só atacar corrosão no inimigo, galera. Eu tô sem corrosão. Droga. Tá, vamos dar armadura pra ela. Matar esse maluco aqui. Putz, foi no outro. Aumentou o tempo do veneno aqui no inimigo. Beleza. Ela vai apanhar menos. Shinobi tomou dano. Aí, veneno. Não tem corrosão, droga. Não tem corrosão pra eu poder comprar no deck. Deixa eu ver aqui. Pronto, derrotamos o guarda-costas. Duas cargas pro cara. Draw blood. Matou. Eu queria ter usado a corrosão do Shinobi pra poder derreter a armadura do cara. Mas, dammit, this wasn't a couple stray demons. It's a full f***ing invasion. The demon warlords have come together to storm tower Sunoruk. If they find the chronocaster up there, hell is going to spill out of that portal again. Without the black metal smith, we're going to need new knights of thunderfist to stop them. Load up your gear, get your ass to the tower, and grab the chronocaster first. Eu tô vendo aqui que o jogo é roguelike. Nossa vida não encheu depois que a gente apanhou. Rapaz. Mysterious event. Vamos por cima. Wingman. Ganha poder atacando a banda inteira. Caramba. Caramba. O cara ganha... Todo mundo vai tomar um dano dele, né? Mano, a gente tem que matar esse cara. Ele vai dar dano em todo mundo. Ou a gente mata de trás? Vamos tirar a armadura dele. Pronto. Próximo turno, eu acredito que a gente possa derrotar esse maluco. Ah, ele não vai mais atacar a gente. Beleza, ele não vai mais atacar a gente. Deu uma barreira pro personagem aqui. Vamos dar barreira pro cara aqui. Prontar a armadura. Bloqueamos. O cara não conseguiu atacar a gente. Vamos lá. Vamos dar muito dano aqui. Matou. Fez nada, coitado. O Shinobi não perde vida, cara. O Shinobi é muito forte. Morreu. Primeira batalha foi fácil, hein? Eu pensei que o inimigo fosse dar trabalho, mas foi easy. Olha, cartas novas. Dinheiro. Vamos pegar essa daqui que dá fraqueza. Eu gostei dessa maldição aqui. Vamos embora. Segunda. Ih, segurança. Ok, seguinte. Vamos ao de sol de trás. Ele já não vai atacar a gente. Barreira aqui. Buffa o ninja. O ninja com o grito ali. Veneno em segurança pra gente poder corroer o cara. E só passa o turno. Beleza, a gente anulou o dano do cara ali. Deixa eu pensar aqui. Ninguém vai apanhar. Aparentemente tá todo mundo safe aqui. Dá 5 de armadura pra um aliado. Não precisa disso aqui. Tá, vamos atacar o dice roll nele. Aumentamos o tempo do veneno dele também. Nossa, olha o tanto de vida que ele perdeu, mano, pro veneno. Eu acho que eu consigo matar ele. Não tem nem o que pensar. Correu. Vai tomar. Vamos buffar o cara aqui atrás. Correu. Por enquanto tá tranquilo, galera. Eu gosto de jogo roguelike, que é num estilo assim, mano. Blutters. Ganha raiva pra cada dano que esse personagem perdeu. Eu vou pegar Defender. É uma habilidade melhor. Nossa, 3 guitarristas. 3 berserks, beleza. Tem que tirar a armadura do cara da frente. Não tem o que fazer. Esse aqui vai tomar 3 de dano. Não tem problema. Não precisa proteger ele. Deixa eu pensar aqui. Eu vou usar o Draw Blood aqui. Ninguém vai apanhar. Agora a gente tá ferrado, mano. Aqui vai tomar 4 de dano. Aqui vai tomar 3. Deixa eu pensar aqui. Protege esse cara aqui. Tá. Eu vou proteger ele. Eu vou apanhar no lugar dele. Dei dano e me curei. Bufa o ninja e envenena o cara com a armadura. Vai fazer a diferença. Ih, esse cara vai dar muito dano no próximo turno, mano. Esse cara aqui vai dar muito dano por causa do Rage dele. Dano handle em geral. Aumentou o tempo do... Do debuff. Mata aqui. Aumenta a armadura da mulher. Pronto. Ela vai tomar 1 de dano só. Aqui acabou. Morreu. Amaldiçou. Ele vai dar 0 de dano. E envenena. Ainda bem que a gente pegou maldição, hein. Tá fazendo diferença essa carta aqui. Pra que que eu usaria isso aqui, na moral? Protege ela. Tem muito o que fazer aqui. Só passa. Ele vai morrer. Morreu pro veneno. Tomou 5 de dano. Causa e dano 3 vezes no inimigo só. Ó, isso aqui é bom, hein. Isso aqui é bom, mano. Vou pegar mais uma carta aqui do... Do nosso guitarrista. Um instante. Deixa eu ver as opções, galera. Aumenta um pouquinho o som ali, mas não precisava, não. Ahn... Vintage Mirror? Causar dano em inimigos com instabilidade. Adiciona weakness. Vou colocar no ninja. Vambora. Cara, que inimigo é aquele ali, mano. É um baterista... Com bastante vida. Opa. O play... Nossa. Inimigos novos. Gostei de conhecer os inimigos novos. Ahn... Vamos lá. Veneno no... No cara fortão. Com muita armadura. Jogo dado aqui que vai dar dano nos caras. Armadura pra menina. Barreira pro cara. Acho que é bom arrancar a armadura desse maluco aqui, não é? Pronto. Já arrancamos a armadura dele. Não vai nem atacar. Toxina, tomamos um porra dela aqui, não é? Amaldiçoa esse daqui. Cara, não tem muito o que fazer aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu acho que eu posso fazer duas coisas aqui, né? Não, não posso fazer duas coisas. Posso sim. Ahn, posso sim. Bufa você aqui. Dá defender no cara aqui. Dá dano aqui. Eu vou tomar 10 de dano. Mas eu bloqueei o dano que o amigo ia tomar. Valeu a pena. Todo dano que o cara ia tomar veio pra mim. Quem é que eu bati em todo mundo? Ah, dice roll. Beleza. Alguém tem que morrer aqui, galera. Pronto, matamos um aqui. Vamos tirar o dano desse cara aqui. O de trás vai tomar muito dano, grandão. Esse aqui vai tomar um dano ferrado. Mas peraí, vamos ver aqui. Beleza, esse aqui também vai tomar muito dano. A gente não tem o que fazer, mano. Oito. Nossa. Agora 16. Tá louco, mano. Esse cara não vai morrer pra cobra. Eu não sei o que fazer. Ah, ele vai morrer pro veneno. Não é possível que ele não morra pro veneno. Ah, fui batendo da frente e pegou no de trás. Beleza. Já envenenando todo mundo, já. Bloqueei. Droga. Infelizmente, não deu dano que eu queria. Cara. Toma. 11 de dano. Correu. Não curou. Estranho. Não curou o cara. Vou pensar aqui. Dá armadura pra ela. Barreira. Bate. Barreira não precisa. Só passa. Barreira não precisa. Augmented. Veneno. Caramba, essa batalha a gente perdeu vida, hein? Bastante vida. Ah, deixa eu ver meus decks aqui. Três cartas vermelhas, três cartas azuis. Cara, nenhuma dessas cartas parece boa. Vou pegar dinheiro. Eu queria mais uma carta de cura que curasse mais de um aliado. Talvez não exista. Nossa, o caminho que eu peguei aqui em cima não tem cura. Pera aí. O último segredo do punho do trovão. Passando por um beco você percebe que um... Um tijolo na parede tem a marca do punho do trovão cravado nela. Hum, eles fariam isso se não significasse nada? Bor revela o segredo do trovão. Caramba, mano. Um feitiço. Um feitiço. É meu. A gente ganhou um feitiço preso na parede ali. A gente tá quase chegando no chefão, né? Tá, vamos lá. Barreira. Bufa aqui o cara. Tá dando você. A gente meio que vai apanhar. Não tem o que fazer aqui. Ah, causar cinco de dano. Ah, acho que é melhor causar dano nesse cara aqui, mano. Pronto. Já impedimos um aliado de apanhar. Protegi a mulher. Não dá veneno no grandão. Tamo vivo, né? Matar esse cara aqui. Esse aqui vai dar um dano foda na gente Vamos tirar Não, pera aí Vamos dar maldição nele Pronto, não vai dar dano nenhum na gente Se ferrou Vamos envenenar ele também O veneno ajuda a tirar a armadura Cara, a gente tem que proteger o personagem Vamos batendo da frente Pronto, tiramos toda a armadura do cara A gente vai tomar só dois de dano Já dá pra finalizar o maluco aqui Mas vamos se curar Ela não curou Vamos matar esse cara aqui Aí, aumentei o tempo do veneno Quase que o cara morreu Correu, né? Olha isso aqui Dá mais cinco de dano de armadura no inimigo Isso é bom E é rara a carta ainda Rapaz, eu tô apoiando Tem como comprar nada na loja, não? Tem alguma loja pra comprar? Vamos embora Ok, the power line Esse aqui buff por os outros Beleza Vamos arrancar a armadura dele Barreira pra você Veneno pra você Dano no de trás Tamo curado Um pouquinho Cara, eu tenho que tirar a armadura desse maluco, cara Vou amaldiçoar esse cara Tirar a sangue dele Pronto, ganhei carga Esse cara tem que morrer, cara Hum, o da frente tá protegendo ele Olha essa merda Tá, vamos acertar o da frente Beleza Tiramos o ataque do da frente Consegui me curar A gente se deu bem aqui, hein? Ninguém mais tem armadura aqui Maldiçoa Tá quase morrendo, cara Tá quase morrendo, cara Uai Ih, que maluco Ele roubou uma carta Filho da mãe, cara Matei Armor up Causa 5 de dano Caramba Foi uma batalha Foi uma batalha acirrada essa Tinha uns elites Esses inimigos elites Pufa, mulher aqui Bate Pronto Curei a vida dela inteira Praticamente Morreu A gente tá chegando mais ou menos com a vida cheia, meu chefão, né? Não Acho que eu prefiro Não Eu prefiro dinheiro do que apostar Apostar na sorte Prefiro dinheiro Vamos lá Um evento aleatório de novo O mentor do metal No meio do fogo e do caos na cidade em volta de você Um homem frustrantemente calmo Senta Próximo do chão Ele diz que pode te ensinar técnicas pra controlar seus poderes Vambora Choque Caramba Foda Vambora Hum, choque minion E uma bomba Eu não tenho ideia do que isso vai fazer com a gente Barreira pra esse cara aqui Mas a barreira é de uma carga só Acho que é melhor bufar defesa, né? É tipo, é melhor bufar defesa em todo mundo O que essa bomba faz, galera? Se auto-destrói depois de três rounds Hum, vou ter que destruir ela primeiro Ela causa dano em todo mundo, mano Ela causa... Ela causa... Pera aí Seis dan... Nossa, ela se auto-destrói causa seis de dano pra banda inimiga Aí é foda, mano Ela protege esse cara aqui Não tem nem como reduzir o dano da bomba Eu tenho que destruir ela Será que eu consigo causar dez de dano nela? Eu acho que é impossível que eu cause dez de dano nessa bomba aí Ela vai dar dano... Eu consigo Caramba, eu consigo, galera Agora que eu vi, mano Oito Caramba, o choque não vai dar dano, cara O choque não vai dar dano Enfraquecido Cara, o veneno O veneno não finaliza esse cara aqui Eu vou ter que matar ela Nossa, ela causou dano na banda Dos caras Diminuímos o dano pra um We're safe Augmentation Veneno no cara lá atrás Falta o dado E defende a mulher Agora eu vou tomar, tipo, treze de dano na cara É a função do baterista, cara A função do baterista é apanhar, galera Se ele tivesse outra função Barreira Beleza, tirei o turno do cara Maldito não morreu pro veneno, cara Corre pro choque Augmented Cura Queria curar um aliado Não o inimigo Não Não ela mesma O baterista tá morrendo Só a vida do baterista Vou pegar isso aqui A gente precisa de dano Aqui tem elite Aqui tem uma loja Cara, eu vou na loja Não vou lutar com elite, não Olha ali a mano Previne debuff Queima uma carta Relíquias Eu tô com 400 Pera, isso é uma carta Ah, não Isso aqui Vamos pegar isso aqui Vamos colocar nele Primeiro dano causado Pelo alvo Em batalha Pura ele Vamos colocar esse cara aqui Dá mais um de dano ao inimigo Se eles tem armadura Vou colocar no Ninja Por causa do veneno dele Foi uma boa Você tem bombas Nossa, eu vou ter que lutar com as bombas Caramba, cara Olha isso, cara Vamos apanhar Vamos bater em qualquer uma Três de dano Três vezes Beleza, dá pra matar Dá pra fazer, galera Aparentemente Não é impossível de fazer, não Mata aqui Boa, dá pra fazer sim Nossa Bate aqui Uma bomba tem menos vida do que a outra Então dá pra fazer Se a gente tiver azar com as cartas A gente tá ferrado A gente vai tipo Tomar doze de dano na cara Tá, é o seguinte Veneno Ih, mano Não vai dar não, galera Eu posso até Ai, cara Dá até pra fazer isso aqui Na moral A gente vai perder vida Mas vamos lá Vai todo mundo perder seis de vida Mas dá pra fazer O veneno vai matar essa bomba aqui Caramba Todo mundo perdeu seis de vida Quer dizer que a gente conseguisse Estruir as três bombas Se fizesse sete Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Miasma, tóxico O bom é que a gente vai pegar A cura aqui na frente Então não tem problema Aham Um minion baterista Beleza Barreira Maldição Desce pra um O dano do cara Veneno no cara do meio Nossa, cara Beleza Tamo safe Ahn Morre Vai morrer por veneno Esse cara Não precisa se preocupar com ele Vai todo mundo tomar um de dano Oh, louco Completamos uma conquista aqui Caramba Deu certinho, mano Miasma Dá dano Só na armadura Beleza Protegi a menina Choque Eu posso comprar uma carta da filha da minha mão aqui Pera aí Vamos comprar draw blood Ah, não pode Ah, não tem como não Tô viajando Deixa eu pensar aqui, mano Pronto, mato de trás Dois Dois danos aqui Cancelamos o turno do desgraçado Ae, matamos Caramba Caramba Ah, agora a gente se cura, galera Necrosis Bloodlust É uma instância Vou pegar isso aqui Olha Shadow image Shadow image Agora essa carta pode aparecer pra gente pegar ela Vamos salvar Quer dizer, vamos segurar Cura a banda inteira, mano Pronto, curou a banda inteira É agora, galera Tragar Quer dizer, tragar And crust Chefe de duas cabeças Maluco Um baterista gigantesco Que joga waves de minion em você Que vão destruir você Ok Tá, alguém vai ter que apanhar aqui Vamos tentar impedir Vamos a gente apanhar pela menina aqui na frente Joga corrosão nele Ah, maldição Será que faz a diferença? Diminuiu o dano um pouquinho Beleza Foi um bom Um bom começo Que a gente vai apanhar Não tem o que fazer Tá, cada turno vai ser assim Não tem o que fazer Mata Nossa, ele Ele mata os próprios aliados dele É uma impressão minha Acho que é uma impressão minha Ah, eu peguei essa barreira aqui Tá, bate no cara Eu acho que eu não vou tomar 15 de dano Eu vou bloquear Nossa, eu tomei os 15 de dano Beleza Ahn Vamos aproveitar que não tem inimigo Pra gente dar dano nele Porque a gente vai apanhar com esse cara Caramba, tomamos 14 de dano na cara Vai Essa carta é arriscada de usar Não vale a pena não Ele tá indo bemzão aqui Filha da mãe, cara Ele vai sumonar dois aliados daqui a pouco Ele vai fazer isso, inclusive Ahn Vou usar a barreira em mim mesmo, mano Na real vou usar É, vou usar em mim mesmo Porque eu posso bloquear os ataques dos outros Quando eu tiver Uma carta certa Eita, chamou o que bufa Beleza, o que a gente faz agora? Ah, é O veneno vai fazer diferença Quatro Deixa eu pensar aqui Eu vou tacar defender em você, ninja Eu vou apanhar no seu lugar Nossa, ele não perdeu vida, galera Pensei que ele fosse perder vida pro veneno E não fosse conseguir atacar a gente Beleza, vamos dar um dano ferrado aqui Toma Toma Escudo Caramba Deu tudo certo Agora a gente tá ferrado aqui, mano Aumentamos o tempo do veneno Droga Pegou no aleatório aqui o choque Vamos impedir a outra de apanhar Dar necroses nos dois ali Caramba, mano Filho da mãe é muito forte, cara E ele vai matar um aqui, galera Vamos proteger Maluco, não tem como evitar o dano que ele dá Eu não posso comprar carta, não, cara Ferrou, mano Um personagem aqui vai pro saco Opa, não vai mais Que sorte, galera Nossa Consegui uma barreira Quase fui, hein Quase que eu fui Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Vinte e três de dano Quase, hein 14 de dano, cara Ah, será que dá pra matar ele? Não dá pra matar ele Acredito eu Ah, a gente vai ter que ficar mais um turno aqui Batendo Será, galera? Vamos ver Nossa, mano Será que ele vai matar o baterista? Eu tenho medo de errar o dadinho Vamos Vamos usar aqui Não vai matar o chefe Matou o baterista Baterista, se fome Meu Deus, baterista Coitado, mano Coitado do baterista Batei, mano Caramba Infelizmente a gente perdeu o nosso baterista Mas ele tancou pra caramba Ele aguentou todo o dano que o grupo levou durante o meu tempo Coitado o túmulo dele aqui, mano É, eu vou pegar Hungry Coimpulse Tipo, a gente ganha mais energia Mas a gente perde A gente perde Sim, é um mundo Mas tem um monte de mais A gente perdeu O Carna e o Bello braram um pedaço demon No grande hall O Thunderfist E o único caminho A roda de sol é por cortar direto através das beças. É uma pessoa viciosa lá fora, então despegue a casa. Vamos pegar discordance Quer dizer, não dá pra pegar agora Bom galera, eu vou encerrar por aqui Ué, o cara tá aqui, o cara tá vivo Ué O cara tá vivo Ele não tinha morrido Eu pensei que ele tivesse morrido Meio que pareceu ele aqui de novo Talvez ele morra só na Não sei, talvez o jogo tenha me dado outro Bom, não sei galera Assim que eu vou encerrar por aqui Esse jogo é muito maneiro Obrigado por terem assistido E falou, esse foi PowerCord